Lá vem o Jonah, tem alguma catota? Tá limpo. Esses são os meus melhores amigos. Alô, alô, conhecem a gente como o Grupo do Cabelo Bonito. E esse garoto nem sabe que eu existo. É o Jonah Beck. Não. Sim. Não. Não. Quando as coisas ficam malucas... Eu me ensinei pra minha mãe sobre a Bex e sua mãe. Isso era um segredo. E se a estranheza não for só uma fase? Eu sei com quem eu posso contar. É uma vida maravilhosa. E lá vem ela. Ele tem uma namorada no ensino médio? Por que ela tem que estar aqui? Eu vou pedir pra ela sair. A confiança é da boca pra fora. Na verdade, eu tenho medo dela. E assim termina mais uma aventura do Grupo do Cabelo Bonito. Não somos o Grupo do Cabelo Bonito. Somos sim. Eu já mudei fazer as camisetas. Indy Mac. Todos os sábados e domingos. Seis e meia da tarde. No Disney Channel. É bom pensar no dia sou mais fácil. Obrigado.